Nós vamos agora analisar o anel do ciclo de gizano e discutir os aspectos conformacionais nesse sistema. Nós vimos nos vídeos anteriores os anéis do ciclo propano, ciclo butano e ciclo pentano. Então, a inserção de um átomo de carbono adicional tem como consequência aumentar o número de graus de liberdade. As moléculas se tornam mais flexíveis à medida que nós adicionamos esses átomos de carbono. Então, no ciclo hexano, nós temos os ajustes dos parâmetros estruturais da melhor maneira possível. E esses parâmetros são aqueles já definidos, que é a distância de ligação, o ângulo de ligação e as repulsões de Van der Roos. Então, esses três parâmetros estão, digamos, perfeitamente ajustados no ciclo hexano. E é por essa razão que, quando nós olhamos as entalpias de combustão desses compostos cíclicos, é encontrado que a menor diferença se dá para o anel de 6, quer dizer, o valor teórico, o valor experimental próximo a zero. Então, tem um ajuste adequado de todos os parâmetros internos do anel. Também nós vimos no ciclo, especialmente no ciclo pentano, que uma das conformações, que é o envelope, ela é uma forma que aquele anel encontrou para aliviar a tensão interna. Para agora o ciclo hexano, a inserção de um sexto átomo, determina a formação de uma figura bem conhecida na equipe orgânica, que é uma forma cadeira. Então, os seis átomos no espaço se ajustam de tal maneira que nós representamos através de uma disposição espacial chamada de cadeira. E essa cadeira, ela inverte para uma outra cadeira. Então, nós temos um processo rotacional completo. O que significa isso? Que cada ligação do sistema pode executar um processo ou uma rotação livre de 60 graus. Por isso que é uma rotação verdadeira, completa. Já no ciclo pentano, essa rotação, ela não é completa. Então, é pseudo-rotacional. Aqui, no ciclo hexano, nós enxergamos no modelo cadeira as posições relativas dos átomos de hidrogênio. E essas posições, elas são bem características, né? Duas posições dos átomos. Uma num eixo vertical, que nós chamamos de eixo axial, ou direção axial, ou região axial. E a outra, na região equatorial. Então, os hidrogênios em vermelho e azul, eles representam esses ambientes químicos distintos. Então, para o ciclo hexano, se você olhar da perspectiva de Bayer, né? Você teria os hidrogênios todos iguais. Porque ele discute o ciclo hexano com a molécula plana como um hexágono. E ele não é um hexágono, né? Ele é, na verdade, uma molécula que tem no espaço uma obediência ao ângulo de ligação tetraérdico de 109 graus. Então, os hidrogênios axiais se posicionam 3 acima do plano e 3 abaixo do plano. E os equatoriais se posicionam nessa cintura, né? Na região equatorial. Então, serão 6 hidrogênios equatoriais e 6 hidrogênios axiais. E eles, quimicamente, serão diferentes. Então, por isso que se diz que o ambiente químico dos 6 hidrogênios são distintos. Isso quer dizer que se nós pudéssemos monitorar esses hidrogênios, se o nosso olho fosse capaz de acompanhar essa mudança, nós veríamos exatamente dois ambientes químicos distintos. Um no qual os hidrogênios estão na orientação equatorial e outro na orientação axial. Em relação ao endocicloquizando, por que é importante a discussão? Porque ele é, na verdade, o anel que melhor ajusta as interações que eram repulsivas para os anéis menores. Então, por exemplo, a interação de Van der Waals, que é de Prelock, ela é melhor ajustada ou a repulsão é menor quando nós atingimos o estado conformacional cadeira. Nós pegarmos Bayer, mesma coisa. Quer dizer, o anel agora, por ser uma representação tetraédrica, o desvio angular é mínimo. E, por fim, a tensão torcional, que é aquela que aparece quando as ligações são frontais. Então, é a repulsão das ligações dos pares elétrons. Também aqui, no cicloquizando, ela é a menor possível. Então, vê que é o cicloquizando a molécula cíclica que melhor ajusta os parâmetros e, por consequência, é aquele que tem a menor possível. Bom, no cicloquizando, nós podemos olhá-lo de várias formas. Então, são várias visões da mesma molécula. Algumas são mais instrutivas, enquanto que outras, elas nos conduzem a um erro. Então, a primeira visão é aquela em que o próprio Bayer pensou. Se nós olharmos do ponto de vista do topo da molécula, olhando dela de cima, nós projetamos esses átomos num plano e o que nós enxergamos? Enxergamos um hexágono. E aí, claro, os elementos aqui que nos interessam e se perdem. Quais são esses elementos? As distâncias, nós perdemos os ângulos, nós perdemos os hidrogênios, se são iguais ou se são diferentes. Então, isso é bastante complicado quando se desenha o cicloquizando com a perspectiva de top, com a perspectiva na qual a molécula está num plano. Entretanto, obedecendo a conformação esperada do cicloquizando que é a cadeira, na cadeira 1 ou cadeira 2, então agora, num desenho mais realista, nós agora sim enxergamos claramente a disposição dos átomos de carbono no anel, a formação de um estado de um arranjo-cadeira. Neste arranjo-cadeira aqui, eu estou representando os hidrogênios em branco e amarelo, apenas para diferenciá-los. Então, vocês enxergam claramente que os hidrogênios brancos estão na região equatorial e que entre eles o ângulo de édo é de 60 graus. Isso você tem que enxergar aqui. Cada hidrogênio na direção equatorial, em relação ao outro hidrogênio, tem um ângulo de édo de 60 graus. Então, por exemplo, aqui. Esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio. Então, vocês percebam que aqui tem um ângulo que não é zero grau. É esse ajuste adequado que acontece no ciclo hexano. Além disso, nessa perspectiva, que você está olhando a molécula de lado, então o anel está num plano perpendicular, ou plano do slide. Os hidrogênios 3 agora para cima e 3 para baixo são os hidrogênios axiais. E vocês percebam que as setas pretas indicam a distância de um com relação ao outro. Então, são 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre a separação é 1, 3. Mas eles são axiais. E esses 3 hidrogênios são frontais, um com o outro, em cima e embaixo. Na perspectiva de Newman, é mais interessante avaliá-la, porque a partir dela, você consegue rever, de fato, o ângulo de héroe antes usado. Então, aquilo que eu comentei aqui em cima, dos dois hidrogênios em branco, ter um ângulo de héroe de 60 graus, ela é mais clara, essa visão é mais clara aqui. Esses dois hidrogênios têm um ângulo de héroe de 60 graus. Então, percebam que na forma de Newman, os ajustes dos ângulos de héroe de 60 graus, na forma cadeira, é o melhor possível. Destaco também que, por exemplo, entre os hidrogênios em amarelo, o ângulo de héroe é de 180 graus. Então, um arranjo antiperipanário entre os hidrogênios amarelo. Entre o hidrogênio branco e o carbono do anel, mesma coisa. Então, esse hidrogênio aqui e esse carbono, o arranjo é antiperipanário. Se você pegar, digamos, o carbono de trás aqui, esse carbono aqui com esse hidrogênio, também é antiperipanário. Então, perceba que é isso que faz com que o cíclic exano torne-se o sistema cíclico mais estável possível. Por fim, aqui, nesse modelinho aqui da direita, é apenas uma forma de mostrar para vocês a relação que se dá entre os hidrogênios axiais quando estão em lados opostos. Então, o branco, em relação aos dois hidrogênios amarelos, esse branco aqui é oposto aos dois amarelos. Então, essa relação espacial nós chamamos de relação trans. Claro, nós podemos pensar também entre esse hidrogênio branco aqui, de trás, com esse hidrogênio da frente. também é trans. Então, todos os átomos que estão de um lado em relação aos outros, do outro lado, no plano, essa relação é chamada de trans. Em geral, nós chamamos a face superior, o plano superior de beta e o plano inferior de alfa. É só lembrar assim, beta-glicose e alfa-glicose. É uma nomenclatura, é o uso de um símbolo, de um descriptor, que indica uma relação espacial oposto, um em relação ao outro, trans. E aqui embaixo, para que vocês possam completar, nessa visão aqui, esse modo aqui, é aquele em que nós estamos olhando a molécula, olhando o plano dos átomos de carbono, ver que nessa representação o anel é planar. Mas o que é importante aqui é que os hidrogênios em branco e os em amarelo tem três para cima, três para cima e tem três para baixo. Então, a relação entre eles é trans. Este para cima e este para baixo. Este para cima e este para baixo. E o de trás aqui, este está embaixo e aqui está para cima. Então, a relação é trans. Então, entre os planos, a relação é trans. mas no plano, a relação é cis. No mesmo lado, os amarelo, no mesmo lado, os planos. Então, entre eles, tem que só levar em conta se está trabalhando com relação ao plano ou não. Essa outra maneira é aquela que você usa, então, a representação de ligações em cunha e tracejadas. Então, o que é em cunha? É a ligação cheia, né? Quando ela sai do plano e se aproxima do observador. Então, se nós olharmos com a visão de cima, daqui, desse ponto, né? Olhando assim, que nós enxergaríamos os três hidrogênios. Então, os três hidrogênios que se aproximam do observador serão esses aqui. E os três hidrogênios que se afastam do observador serão este. Então, serão três hidrogênios que se afastam e três hidrogênios que se aproximam. Ok? Ok. E aí E aí E aí